O trânsito que começou liberado, mas lento, no começo da manhã de sábado, logo foi desviado por causa da obra. Quem vinha pela Avenida Independência, no sentido Mutirama, Praça da Bíblia, teve que entrar na rua 225. Aí foi preciso paciência. É difícil andar por aqui? Muito. Quanto tempo esperando para passar por essa rua? Mais ou menos 15 minutos aqui. Flávio, que é árbitro de futebol, não sabia do problema. Ficou preso no trânsito e deixou muitos jogadores esperando. Tem uma hora que eu estou aqui de moto. E o pessoal deve estar bravo já. Imagina quem deve estar de carro. Muito bravo, muito atrasado. Desde bem cedo, funcionários da Saneago seguem trabalhando na obra de recuperação da adutora, que se rompeu na última quinta-feira. O trânsito na região muda o tempo todo. Quem também sofre com isso são os comerciantes. Nessa distribuidora de vidros, o movimento caiu cerca de 50%. O cliente perdeu o total acesso à loja. Nessa outra loja de artigos de pesca, o movimento caiu até 70%. A dona também mostra a condição que a água chegou no setor leste Vila Nova. A dona Divanira, inclusive, colocou aqui, olha só no filtro, estamos sem água. Na verdade tem água, só que olha só a condição, mostra pra gente. A cor da água não dá pra beber. Do filtro ainda tá saindo um pouco mais limpinha, né? Agora essa daqui, ela acabou de tirar da torneira. É puro barro, não tem condição, né dona Divanira? Nem pra limpar o chão. Segundo a Saneago, o rompimento da adutora aconteceu por causa de duas quedas consecutivas de energia. Desde então, cerca de 180 bairros estavam sem água. A informação é que o abastecimento está voltando ao normal aos poucos. E que até o final da tarde de domingo, todos os setores já tenham água. Foram dois rompimentos na tubulação que já foram corrigidos. Esse vídeo mostra quando a adutora se rompeu em uma estação de tratamento da Saneago, no setor Negrão de Lima. E deixou ruas inundadas. O trânsito só deve voltar ao normal na segunda-feira, depois que o asfalto da avenida for recapiado.